Então é bom você pegar e fazer o meu viagem no meu público e o meu emprego lá no São Paulo. Então eu vou levar para o vídeo que me fabricou e me monta como é. Dá uma bonita e fica mais tempo que você entra aqui. Só pergunto, porque na hora que está no desperdício nós conseguimos descansar. Então o segredo da nossa apneia é o disco que nós já ensinamos. Ele está bem conseguindo descansar para poder fazer o graça. Ele está em uma posição adequada e ele vai cumprindo já atrás. Então é melhor levantar isso aqui e voltar. Então, rapidinho, alguns segundos vamos treinando, vamos treinando, respirar, sentindo o nosso abdômen. Na hora que você inspira, você sente ele inflar, a barriga cresce. Nós estamos a um abdômen. Nesse 161. Hoje nós, nesse momento, estamos a um abdômen. Desse 110. . Vamos! Obrigado. Quando ela está centralizada, você consegue... Eu botei o olho, porque eu não bato o olho. E a cétrica, é. Tá bom. Vou puxar por lá. Agora eu vou colocar em trás, porque eu quero mais respira. Vocês vão respirar por dentro. E na hora que eu falar a apneia... Façam a última respiração, puxam o ar dele. Agora voltando. Vamos levantar. O máximo que ela está aqui, olha. Vamos ver aqui. Bate a perna, irmão. Vai levantar a perna e não vai bater. Pô. 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 Ué! Pô. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.